Oi, pessoal do outro lado! Eu sou a Thay, e no vídeo de hoje nós iremos dar uma olhadinha em recolors de skins. Então, de visuais padrões aí que podem ser repaginados, é óbvio que isso aqui não é um conteúdo oficial, tá? Da nossa supercell, não quer dizer que esses recolors chegarão de fato no jogo. Mas então, vamos ao vídeo de hoje. Eu tô aqui no canal do Tapmob Gameplay. O vídeo estendido, original, vai estar aqui na descrição pra vocês acompanharem e darem uma moral por lá também. E se vocês curtem esse estilo de vídeo, já deixem o like aqui, vão comentando comigo qual skin você gostaria que chegasse no game e tal, interagindo. Se inscrevam no canal pra que a gente possa atingir a nossa meta de 50k, e eu conto muito com a sua ajuda pra isso. E é claro, se você curte o meu trabalho, acompanha aqui o canal, não se esqueça de utilizar o código PROTA na loja do Brawl, que também funciona na plataforma oficial do Supercell. E se você for comprar geminhas, por lá é muito mais vantajoso, porque você garante mais recompensas. É só escrever PROTHA. Não tem erro, tá bom? Vamos dentro. Então vamos lá. Já começamos aqui com a skin de patamar inicial da Gangue do Braço Dourado, Coach Bandido, se não me engano. Ele ganhou efeitos personalizados depois, que a gente muito se questionava, falando cadê esses defeitos. Mas e o recolor? Será que ela virá futuramente com uma outra cara, né? Então vamos ver aqui. Hum, interessante. Eu sinto, gente, que a maioria desses recolors aqui, a galera só mexe um pouco na tonalidade da skin, sabe? Na intensidade. Se tem o trabalho de mudar cor por cor do visual, acaba mudando só a tonalidade. Então aqui no azul foi mais fácil mudar pro roxo. Então o vermelho continua vermelho e as tonalidades de azul mais escuro ficou nesse tom. E do cinza também. Por isso que a barba dele, a arma e também as balas, né? Do cinto, da cabeça, as esporas da bota, também ficaram nesse tom meio arrochado. Então a galera só mexe ali. Intensidade, né? Achei interessante, mas nada se compara ao original. E já vou adiantando que eu não sei se eu vou curtir seguir nesse mesmo padrão todos os outros visuais. Porque a gente sabe que provavelmente vai ficar mexendo só nessa variação de cor, sabe? Então não tem um trabalho mais elaborado com cores diferentes ou algo assim. Vai ficar meio que parecido os tons. Também temos a versão em vermelho ali. Vou voltar. Aqui foi basicamente se a piscou sumiu. Aí a barba dele mais uma vez em vermelho. E aqui, né? Os tons que eram vermelhos, como eles só mexeram ali na cor como eu adiantei. O que era vermelho ficou essa cor estranha, meio amarela, meio pro marrom, sabe? Mas pelo menos o Colt virou um grisalho meio ruivo, que é a cor do cabelo dele. Vamos de Belle. Ah, essa daqui ficou bem interessante na minha opinião. Eu curti bem mais. E a arma dela agora tem tons de cinza também. E o que era vermelho foi substituído pela cor roxa, assim como o monóculo dela. Então eu achei que ficou bem interessante. Eu adoraria esse recolor. Gostei mesmo. Até a mira ficou verde ali. Belle vilã. E tem a opção dela em laranja e vermelho. Eu confesso que eu curti mais a opção roxa. Pode ver que até aqui o rosto dela ficou com uma mancha. O dente dela, eles mudaram a cor do amarelo pro vermelho. E o que era vermelho pro laranja. Então acaba ficando meio assim. Vamos lá pro Broke. O Broke. Esse aqui a gente já viu na internet. Tem várias opções. Que ele meio Power Rangers, né? Mas vamos para Byron Mago. É. Eu gostei mais dessa opção do que da primeira. No roxo. Eu tô gostando mais dos roxos, né? Ash Ninja. Ok. Ficou num tom mais cinza, amarelo ali. 8-bit Saloon do Faroeste. Ah, ficou bem mais dark. Mas ficou interessante. Ficou uma vibe bem old. Aí agora a Colette Piloto. Foi pro tom de roxo. Aqui eu achei que ficou meio apagado, sabe? Tudo mais ou menos da mesma cor. Então prefiro a original mesmo. A maioria das vezes eu acho que a gente prefere a original. Mas tem Recolors que superam, né gente? Agora a Carl Surfista. Vamos ver. Ah, ficou legal. Uma vibe bem verão. Assim. Achei que as coisas combinaram. O azul, o amarelo. Bonito. Ah, agora vamos falar dessas skins aqui. Maravilhosas, né gente? É a do Daryl. E ficou no azul. Eu gostei, tá? Eu gostei. Não, realmente não lembra Ano Novo Lunar. Assim, as cores. Mas ficou bem bonita. Bem bonita. Porque a gente tem muito essa coisa do vermelho, né? Ficou bem legal. Eu compraria. E agora a gente já começa aqui. Pras skins, acredito eu. Das temporadas, né? Mesmo. Dos Brawl Talks. Então aqui a gente tem a Season 1. Com Gale Comerciante. Eu não tenho essa skin. E temos ele numa tonalidade de azul. A cobra no vermelho. Ah, ficou interessante também, viu gente? Me lembra um pouco mais o visual padrão dele. Que já tem essas cores azuis. Mas legal. Agora vamos pra skin da Liga. Assim como a gente viu no Byron Mago. Vamos de Jack Jetsky. Que é outra skin muito querida. Ai, eu amei! Sério, ficou muito legal. Eu gosto muito da mistura da cor do verde com o roxo. E ficou interessante, olha. Realmente lembrou bastante o dinossaurinho. O outro visual me lembra mais mar. Cara, eu acho que por conta do azul. Azul e rosa são duas cores que se complementam muito. Eu gosto demais. Mas aqui ficou super interessante também. Bem jurássico. Nossa, adorei. Ai, agora essa. Essa aqui eu não tenho e queria muito, tá? Nitarina. Não, detestei. Essa eu detestei. Achei que ficou muita mistureba. Não. Foi pro 8-bit de novo. Por algum motivo. Preferi o outro. O Ash de novo. Também preferi o outro. Isso aqui ficou uma coisa meio natal. Essa skin, BB heróica. Que todo mundo sonha em ter. Quem não tem esse visual, com certeza gostaria de ter. Vamos ver o trabalho que eles fizeram. É, acho que passa. Mas pra mim, o primeiro é muito mais atrativo, né? Broke, Dança do Dragão. Ah, esse daqui só mudou praticamente a tonalidade, né, gente? Vamos combinar que foi tudo só pro laranja. Então eu super compraria, porque é bem parecido com o original. Mas acho que não chegaria algo assim pro jogo. Aqui é B800, né? Bem parecido também. Parecido. Ah, no azul. Ficou bem bonita. Nossa, gostei. Mas não sei se ela viria com recolor agora. É, agora. Born to be Buzz. Que cor que ele vai ficar? Nossa, ficou chamativo. Ficou chamativo até que gostei, viu? Achei legal, ficou legal. Buzz diretor. Também ficou bem bonita. Achei que combinou o roxo, né? Roxo com verde mais uma vez. Azul. Ficou bonito. Ah, e essa daqui? Ah, eu não sei se eu quero ver. Porque os visuais que eu quero... Não estão ficando do jeito que eu gostaria. Season 3, skin de patamar final. Vamos ver o que eu vou fazer com Colette Trixie. Colette Trixie. Ficou horrenda. Não gostei. Não, coach desafiante. Coach desafiante. Que arrependimento eu tenho de não ter você. Todas essas skins que eu não tenho, gente... Eu era for to play na época. Eu não produzia conteúdo pro canal. Então... Ai, o que eu vou fazer com você, cara? Ai, não sei. Não gostei do verde com o vermelho. Podia ser azul ou roxo. Mais outra cor? Não. Essa aqui que eu não lembro o nome. Mas veio junto com a... A galera gosta muito dessa skin. Eu perdi também de comprar as três. Ah, legal. A outra é mais atrativa pra mim. Mais legal. Ai, agora a gente tem o Daryl. Ah, ficou legal. Gostei. Gostei do tom de vermelho com roxo. Dynamike. É o carregador? Não lembro o nome. Interessante também. Ficou legal. Papai Mike. Ficou azul. Não me lembrou tanto o Natal. Mas tá interessante. Vamos ver se vem mais alguma skin natalina. Veio. Frank. Essa skin aqui, gente. Ela volta. É Frank festivo? Não lembro. Tá valendo, eu acho. Ai, agora aqui. Heilu. Nossa, gente. Não gostei do Heilu. Penny Duende. Já remodelada aqui. Vamos ver. Mesma coisa do Papai Mike. Prefiro muito mais a outras cores. Remete muito mais ao Natal. Ai, agora nós temos a... Saqueadora? Espacial? Ah, ficou em tom de roxo. Achei que passou até. Achei que passou. Ficou legal, gente. Prefiro a original, mas ficou legal. Piper Caveira. Que todo mundo esperou, né? Eu dei o exemplo no começo desse vídeo. Do Leon e da Shelly. Pois bem, todo mundo estava esperando que a Piper também chegasse. E ela não veio aí. Então vamos ver o que a galera pensou a respeito dessa skin. É, ficou toda roxinha. Assim, achei que ficou legal. Aí vamos lá. O Poco Star. Ganhou efeitos personalizados. Ficou bem parecido. Eu gostei. Eu compraria aquele. Estou um pouco mais bronzeado, né? Eu gostei. Rosa Esqueleto. Nossa, eu achei que tem uma vibe bem Halloween ainda, assim. Eu gostei até, viu, gente? Prefiro a original, mas essa ficou legal também. Ficou de roxão. Rosa Boxeadora, Boxer, eu acho. Achei que também ficou bem legal. O tom de vermelho e amarelo. A outra tem uma coisa mais camuflada, mais exército, né? Rough Samurai. Muito bonita. Gostei. Se eu não tivesse a primeira, eu compraria. Ah, essa daqui é só pra sonhar mesmo. Porque eu acho que ela nunca mais volta. Shelly Stellar. No rosa. A Maria. A Maria, ela é o cabelo roso. O inverso. A Maria. Mas acho que... Ó, sonhar, né? Dark Lord Spike. É, gente. Ficou legal. Eu não sei se ele... Nesse tom de roxo. Eu achei que tá muito claro. Mas eu gostei do tom de vermelho da roupa, sabe? Realmente passou a vibe do lado... Do outro lado da força, sabe? Lado mal da força. Sorge Paladino. Interessante também. Só não gostei do verde. Vou ser sincera. Tara Ninja. Achei que ficou interessante, gente. Segue um pouquinho mais da paleta de cor, que puxa pro rosa. Da Tara tradicional. Mas ficou bem legal. Rosa e vermelho. Acho que combina também. Aí aqui a gente tem o Tiki de neve. Coneco de neve. De testeiro. Jesse Dragão, né? Escarlate. Ficou no azul. Ficou bonita. Que eu achei que ficou legal. Mais uma vez. Vamos ver se eles vão fazer outra coisa. Não deixar tão horrenda quanto a... Aqui tem o Bruce. É, tá diferente. Mas ainda assim não gostei, gente. Aí aqui a gente tem a Netanyahu. Passa. Passa. Mas eu prefiro muito mais a primeira. Mas agora partiu o Twitter pra ver mais alguns outros recolors aqui. E o arroba é Torrancey14. Com essa versão da Tara, que eu achei mais interessante do que a outra que nós vimos. Porque aqui a gente tem realmente uma mudança da cor pro branco, né? Que dá um contraste grande com a cor anterior, que é no azul, meio roxo. E amarelo. Achei que ficou bem legal. Seguindo, nós também temos uma mistura desses visuais, né? Esqueléticos, se assim posso dizer. Da rosa e da Piper. Então tem a mudança de cor. A Piper aqui, no caso, ficou com a tonalidade da pele branca. E com o cabelo azul, os olhos azuis, como o da rosa. E aqui tem até o pin. E a rosa ficou as cores dela, se assim posso dizer. Então teve essa brincadeira aqui que eu achei interessante. E ainda falando da Piper, a gente também tem a Piper rosa. Que tá aqui com esse visual, com mistura de rosa e vermelho. Permanece com a tonalidade da pele em amarelo. Ficou muito legal. As flores rosas aqui, a cor do cabelo também mudou. Uma florzinha azul. Muito bonita. Seguindo, nós vamos para o D4RRY2. Esse era o nome. A gente também viu uma outra padronagem aqui que me chamou a atenção. Porque tem o contraste da cor branca com o azul. Ficou bem tecnológico aqui. Também me lembrou bastante o R2D2. Porque as cores dele são azuis, né? Assim, tem esse tom. Se fosse cinza ainda ia lembrar ainda mais. Um cromadinho, né? E aqui, uma versão. Porque a gente já viu no brown, né? A gente já tem o antivírus 8-bit. Mas aqui nós vemos o 8-bit parasitas, assim posso dizer. Com os cosméticos todos. Eu achei bem interessante que esse artista aqui trouxe bastante essa tonalidade, né? O branco. Que destaca bastante com as outras cores. No caso aqui no roxo e no vermelho. Curti muito esse visual. No brown eles trouxeram algo mais aproximado. Mas eu acho que se a proposta fosse trazer algo diferentão mesmo aqui no Recolor. Ia ficar ainda mais interessante pro nosso 8-bit. Bibi protagonista. E eu adorei o nome. Mas ainda assim prefiro a Bibi na versão original. Mas ficou interessante aqui também. Porque a Bibi tem muitas cores nessa skin. O Gale tá bem parecido com a outra versão que a gente viu. Eu tentei selecionar skins que estão um pouco mais diferentes do que a gente viu. Tem umas que estão parecidas. A do Buca de Estelar também parecida, por exemplo. E a do Gale que tá um pouquinho parecida, mas a cobrinha tá no tom de roxo e não de vermelho como lá. E pra finalizar, gente. Batgirl Colette. Achei interessante. É que ele trouxe a tonalidade da pele dela pro preto. Então ela tem agora aqui a pele preta. Com os olhos ainda assim amarelos. E o cabelo no vermelho. E as outras cores no vermelho também. Eu achei que ficou uma vibe um pouco mais submundo. O que na primeira a gente não sente tanto assim. O que na primeira a gente não sente tanto assim. Mas aqui vocês conseguem pegar spoiler, ó. De alguma das outras skins. Eu achei que a do Buca tá parecida. A do Bad Randall também. Achei interessante do Serge. Gostei mais do que aquela tonalidade de verde que nós vimos. E aqui ficou o Sheriff Coat, né. Eu achei que ficou muito legal também. Aqui trouxe um ar um pouco mais jovem pra ele. Tá com o cabelo em vez do grisalho no marrom. E ele trouxe toda essa cor pra roupa também. A calça tá em branco. A pistola dele em dourado. Tudo em dourado. Então eu acho que combinou bastante essa paleta de marrom e dourado. E é assim que eu encerro o vídeo de hoje, gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito conteúdo desse no Twitter. Então se vocês quiserem uma parte 2 também comentem aqui. Se inscrevam no canal. E eu vou ficando por aqui. Essa é a minha destina. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto